E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal que é estranho. Provavelmente na escola você já estudou a segunda guerra mundial. A guerra que foi a maior de todas, tanto em destruição quanto a quantidade de mortos. Hoje nós vamos falar da bomba Hiroshima, que foi uma das bombas lançadas sobre o Japão e como ela pode ajudar a nos informar sobre a origem do Sistema Solar. Little Boy, esse é o nome da bomba atômica de Hiroshima. Essa bomba explodiu a 580 metros acima do solo. Assim não deixou uma cratera visível. Porém, a temperatura no interior da bomba chegou a 1 milhão de graus Celsius. E a explosão no solo deixou o solo com uma temperatura de 6 mil graus Celsius. Para se dê noção, essa temperatura é maior que a temperatura da superfície do sol. Instantaneamente, a bomba matou 80 mil pessoas num raio de 4 quilômetros. Mario Winner é um geólogo que estudou as praias vizinhas de Hiroshima, já que essas praias eram diferentes, pois não eram feitas apenas de quatsio ou feudispatos. Tinha algo mais, uma substância vidria. Estudando essa substância, ele percebeu que a substância era a componente dos prédios de Hiroshima, que foram destruídos por conta da bomba. Ele percebeu isso, pois a substância foi feita a partir de uma intensa elevação de temperatura e logo após, resfriou muito rápido. E isso só pode ter acontecido depois de uma grande explosão. A substância se chama vidro de Hiroshima. Estudando essa substância química, perceberam que ela tem muita coisa em comum com os primeiros meteoritos do sistema solar, que foram feitos na origem do sistema. Esses meteoritos têm o oxigênio 16, que é o isótopo mais abundante do oxigênio. A origem das substâncias nos meteoritos provavelmente veio do raio UV, que penetrou na nuvem de gás e poeira, formando assim a substância. Ou então veio de outro mecanismo muito específico. É óbvio que os cientistas ficaram muito alegres com essa descoberta. Porém, pessoal, vale lembrar que a bomba nuclear de Hiroshima e o disco de acreção no início do sistema solar são bem diferentes. Temperatura, pressão, assim os vidros não vão falar tudo sobre a origem do sistema solar. Mas claro que isso é um grande passo e dá uma grande pista para saber como era o sistema solar lá no início. Gostou? Então deixe o gostei. Me siga também para mais conteúdo. Você só tem a ganhar. Fique com Deus. Até mais!